Você, para mim, é luz Que espanta as sombras da tristeza Você, para mim, é a vida Não vou partir assim, não pode ser final Seu sorriso é o próprio amor Cada gesto seu é tão querido Sem você eu não existo Não vou partir assim, não pode ser final Pode me expulsar do seu amor Eu não vou, eu não vou Se isso é não ser forte, eu não sou Eu não sou, eu não sou Eu não sou, eu não sou Já não quero o seu amor Quero ser apenas sua sombra Deixe-me ficar, querida Não vou partir assim, não pode ser final Eu não sou, eu não sou Não vou partir E aí